Com o intuito de realizar a aproximação da comunidade escolar da Polícia Civil, uma palestra foi realizada em uma instituição da rede estadual de ensino de governador Valadares. A ação serviu para divulgar a cartilha de segurança lançada em todo o estado. Alunos da escola estadual Israel Pinheiro foram chamados para a palestra dos delegados de Polícia Civil, Angel Rebouças e Márcio Bento. Todas as instituições voltadas para a segurança pública, especialmente nesses momentos que a gente está vivendo, estão fazendo a sua participação nas escolas para poder mostrar para a população e para os alunos que a polícia está engajada na segurança e que, principalmente, o ambiente da internet não é um ambiente sem lei, não é um ambiente de anonimato. Então, deixar claro aqui para as crianças hoje que até uma mensagem que tem algum cunho de brincadeira, que tem algum cunho de tentar matar uma aula e tal, pode ser mal interpretada e pode vir a ser investigada pela polícia. Explicar para esses adolescentes a questão das fake news, evitar compartilhar informações sobre violências, sobre atos contra as escolas, contra alunos, porque, às vezes, esse tipo de compartilhamento de informação individualmente ou em grupos de WhatsApp, isso pode gerar mais violência. E também a gente vai explicar sobre as consequências dos atos, né, que a partir de 12 anos o adolescente já responde para o ato infracional. Então, dependendo da conduta dele, até o compartilhamento, às vezes uma fala, às vezes uma informação errada, pode ter uma responsabilidade sobre ele. O projeto Cartilho Escola Segura é uma parceria do Estado, Polícia Civil e Delegacia Regional de Ensino. Aqui, todo mundo já sabe o que é fake news. O que é fake news? É uma coisa na internet que eles falam, mas que é falsa. É mentira? É verdade. É verdade? É tipo, uma pessoa posta alguma coisa que é mentira na internet e todo mundo acredita. Tipo esse negócio aí do massacre de ouvinte. A diretora explica que a aproximação por meio de conversa aproxima a instituição da comunidade escolar. Hoje, as mídias sociais, as redes tecnológicas, elas têm vantagens e desvantagens, né? Então, a escola, ela tem que trazer o que há de bom na tecnologia para agregar o processo em si na aprendizagem. Porque o que é de ruim, né? As mídias também oferecem. Então, a escola tem esse papel mesmo social de agregar valores e trazer o que é positivo para a vida desses jovens. Um total de 1.400 alunos, 800 só no período matutino, tiveram a oportunidade de conversar e perceber os riscos e oportunidades oferecidos pela internet. Fake news causa muita desinformação para as pessoas, tem assim, tá ligado? Muitas pessoas, tipo, caem na conversa dos outros com essa informação, informação fake, esse bagulho assim, entendeu? A atuação da delegacia especializada em crimes contra a vida e pessoas desaparecidas destaca o monitoramento das redes sociais continuamente para garantir a antecipação a possíveis planos de ataque. Com a tecnologia, com os avanços que a Polícia Civil tem de inteligência, a gente consegue identificar exatamente quem fez aquela postagem, o horário. Então, assim, é uma rede muito cercada e segura nesse fato. Então, as pessoas acharem que está coberta para cometer um ato legal, desenvolver uma mensagem errada, desenvolver uma ideia contrária à lei, não vai ser responsabilidade, ela está enganada.